Evangelho do dia com o Padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós Senhor Naquele tempo, disse Jesus à multidão, ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama Ao contrário, coloca no candeeiro a fim de que todos os que entram vejam a luz Com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto E tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto Portanto, preste atenção à maneira como vós ouvis Pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais E aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter Palavra da salvação, glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama Ao contrário, coloca no candeeiro para que essa lâmpada possa iluminar E aquilo que é iluminado vem às claras, não é? Pois é Então é o que nós somos chamados Nós somos chamados a ser essa luz Olha que beleza E aí você vai iluminar o local do seu trabalho Você vai iluminar as pessoas que se achegarem a você A sua casa Aí pergunto eu, você tem sido esta luz? Você tem iluminado as pessoas que achegam a você? Você tem iluminado as pessoas que trabalham junto com você? Você tem sido essa luz que está no candeeiro ou você está apagado? Ai, 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 ui, ui, ui Será que você é uma luz apagada que não dá vida? Você é uma luz apagada que não serve para nada? Uma luz apagada não serve para nada, não é? E aí se você não iluminar Se você não trazer alegria Se você não trazer para as pessoas esperança Aí cuidado, você está sendo uma luz apagada E uma luz apagada não serve para nada E o pior ainda, hein? Uma luz apagada, num lugar errado Você pode até tropicar nela Cortar o pé Olha que, olha que, eita nóis Que coisa, meu Deus do céu Além de você estar apagado Você está fazendo as pessoas tropeçar Porque você está levando as pessoas para o pecado Porque você não ajuda as pessoas a caminhar para Deus Então tomara a Deus que você seja uma luz Para iluminar a sua casa Para iluminar aí a sua família Para iluminar todas as pessoas que passarem pela tua vida Pela tua história, tá bom? Nós somos chamados Coloquem isso no coração de vocês Nós somos chamados a iluminar a vida das pessoas E tomara a Deus que vocês tenham essa força Essa graça De quando uma pessoa chegar até você Possa estar triste, possa estar desanimado Mas que você possa trazer a luz Que você possa trazer a força Que você possa trazer alegria Para todas as pessoas que passarem pela sua vida No dia de hoje Nessa segunda-feira Que está iniciando essa semana Que você seja luz Que você ilumine todas as pessoas Que se achegarem a você Tá bom? Coragem Coragem Maravilhas fez conosco o Senhor Tá vendo? Maravilha fez conosco o Senhor E você possa ser uma maravilha De bênção na vida de tantas pessoas Que passarem por você no dia de hoje Força e coragem E você ora mais E você vai fazer Brutal E aí Maravilhas fezones E aí Obrigado.